Estou por encanto aqui Sinto maldiz No mundo da fantasia Quando há inocência Lembro-me de tudo o que fazia No mundo da fantasia Quis era o que eu queria, pensava que sim Quis era o que eu queria, pensava que sim Quis era o que eu queria, pensava que sim Quis era o que eu queria, pensava que sim Quis era o que eu queria, pensava que sim Quis era o que eu queria, pensava que sim Quis era o que eu queria, pensava que sim Quis era o que eu queria, pensava que sim